Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Raquel, sou professora de inglês do Colégio de SEU e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inglês instrumental e artigos no inglês, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Então, inglês instrumental, o que é? Para que serve? O que se alimenta? De onde veio? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o inglês instrumental, ele é chamado de English em inglês, né? A gente chama de English for Specific Purposes, que é o inglês para fins específicos também, chamado assim em português. Inglês instrumental ou estudo instrumental de línguas, a gente pode usar essa técnica instrumental para todas as línguas que existem, que a gente vai estudar. Ele é usado, um conjunto de técnicas que é usado para auxiliar a interpretação de texto de tópicos específicos, ou de tipos de textos específicos. Então, o inglês instrumental é muito útil para a interpretação de texto de modo geral, para quando você vai fazer uma prova, quando você vai, por exemplo, você entra na faculdade, você não tem domínio de línguas estrangeiras, mas você pode fazer uma matéria de inglês instrumental, você pode estudar o inglês instrumental para te auxiliar a ler textos, que às vezes você vai para a faculdade e você não tem o domínio da língua, de uma língua estrangeira, mas você tem que ler textos da língua estrangeira, porque os textos são produzidos nessa língua e não tem tradução. Os professores mandam a gente ler textos variados. Então, é importante, é sempre bom você ter um domínio, pelo menos, instrumental da língua, para que você consiga interpretar os textos e saber a ideia dos textos que você está lendo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre algumas técnicas para interpretação de texto, que vão auxiliar vocês quando vocês forem fazer algum tipo de prova ou ler algum texto, de modo geral. Mas, principalmente, para fazer prova, vestibular, provas de mestrado, doutorado, é sempre legal ter essas técnicas em mente. Então, a primeira técnica que a gente vai falar é sobre reconhecimento de partes do texto. Como a gente está falando, né, nós estamos aqui falando isso em português, a gente está falando de interpretação de texto e de inglês instrumental, é mais tranquila essa parte de reconhecimento de partes, porque nós usamos o mesmo alfabeto do inglês. Então, a gente consegue facilmente reconhecer o título, as partes do texto, as imagens, os símbolos, a fonte, tanto a fonte da informação, né, de onde saiu aquela informação, quanto a fonte do texto mesmo, o formato, a formatação das letras no texto. Para você saber de que tipo de texto se trata, se é um texto jornalístico, se é um texto acadêmico, se é um texto publicitário, né, tem vários tipos de textos que podem estar presentes nessas provas. Então, é importante você reconhecer cada parte do texto. Depois a gente tem o scanning. O que é o scanning? É a gente passar os olhos sobre o texto, como um scanner mesmo faria, né, o que é um scanner? É aquela máquina de xerox que ela vai digitalizar o texto, né, então, quando você passa os olhos sobre o texto, você consegue ver as informações que saltam aos olhos, se você tem um domínio, mais ou menos, daquele alfabeto. Então, você consegue identificar números, você consegue identificar palavras que estão em caixa alta, ou em negrito, ou em tálico, ou sublinhado, que são palavras que são importantes. Ou organizadores de texto também. A gente pode ver, às vezes, um numerozinho que está, né, numa palavra, que às vezes tem uma nota de rodapé, ou é aquele número que você tem, você precisa para responder a questão. Ou organizadores de texto, como, às vezes, o texto está dividido em parágrafos, que tem números, né, cada parágrafo tem um número também. Enfim, todas essas coisas. Depois, a gente vai para a leitura da questão. Se você está fazendo uma prova, é importante você ler a questão na prova, antes de você realmente ler o texto com atenção, porque isso te guarda, isso te salva tempo. Você não vai perder tanto tempo, às vezes, lendo um texto que, às vezes, é muito longo, e a questão não necessariamente vai te pedir que você leia o texto inteiro. Você pode ter uma noção geral do texto, mas é importante você ler a questão para saber o que a questão está te pedindo, para você focar a sua mente para procurar no texto o que a questão está te pedindo, porque você economiza tempo mesmo durante a prova. A gente, normalmente, quando vai fazer uma prova, a gente tem um tempo bem limitado, né, então, se você não é uma pessoa que lê muito rápido, é sempre importante ler a questão para já ir para o texto com a mente focada naquilo que você precisa mesmo. E, depois, a gente vai fazer o skimming. O que é o skimming? O skimming é uma leitura rápida do texto, mas, na verdade, não é uma leitura do texto inteiro, é uma leitura de algumas partes do texto, para que você entenda a ideia geral do texto. Então, o que a gente vai fazer no skimming? A gente vai ler o título, os subtítulos, se o texto tiver subtítulos, cabeçalhos, né, da matéria de jornal, ou, enfim, do texto, se tiver um cabeçalho, ler as ilustrações, ou símbolos, ou chardes, enfim, que possam aparecer junto com o texto, e ler as primeiras frases, que são o que a gente chama de topic sentences. As topic sentences são as frases que dão a ideia geral daquele parágrafo, as primeiras frases dos parágrafos. Então, elas são as frases que dão uma ideia do que o parágrafo vai falar, e as últimas frases, normalmente, são o resumo daquele parágrafo. Então, se você ler e compreender a primeira frase e a última frase, já é meio que a minha dada para você saber do que o texto está falando, né, de cada parágrafo. E, por último, é uma leitura atenta. É o momento de você realmente se dedicar à leitura do texto, ler cada frase e tal, e tentar entender a ideia geral do texto, e já tentar responder a questão. Depois disso, eu tenho algumas dicas gerais, não são muitas, mas são dicas gerais, de interpretação de texto de modo mais geral ao mesmo. Foque no contexto. Não é preciso vocês saberem todas as palavras, conhecerem, entenderem todo o significado de cada palavra no texto. Vocês precisam entender a ideia geral do texto. Então, se você não entender uma ou outra palavra, se você não entender algumas palavras de texto, mas você entendeu a ideia geral do texto, não se preocupe, isso já é, assim, quase certo que você vai conseguir responder a questão de interpretação de texto. E sempre se preparar. Como você se prepara para fazer uma interpretação de texto? Se você vai fazer, se você está se preparando para um vestibular ou para uma prova específica, é sempre bom você, se você tiver acesso, pegar as provas anteriores para saber o que aquela banca que preparou aquela prova que você vai fazer normalmente cobra, que tipo de questão que eles cobram para você se preparar para fazer as provas daquela banca específica, já que você é o seu objetivo com a língua. E também, por último, esteja informado do que está acontecendo no seu país, no mundo, porque sempre as provas de vestibular e provas até mesmo de mestrado, doutorado, essas provas sempre trazem atualidades, né? Então, eles trazem um texto, normalmente falando, tratando sobre algum assunto que é bem atual. Então, é importante que você entenda mais ou menos o que está acontecendo no mundo e no país para que você saiba, pelo menos, você tenha um conhecimento prévio daquilo que o texto te traz, né? Você, claro que aquelas informações, às vezes as questões de interpretação de texto vão ser ligadas àquele texto específico, mas se você já tiver um conhecimento prévio, isso já te ajuda muito. Então, é sempre bom você se manter informado sobre acontecimentos históricos, sobre a política, sobre a economia, né? De modo geral, assim, do país e do mundo para que você consiga fazer uma boa prova, ok? Então, essas foram as dicas de interpretação de texto. Agora, a gente vai passar para os artigos em inglês. Artigos em inglês são mais fáceis do que os artigos em português porque a gente só tem três artigos no inglês. A gente vai falar de cada um deles. A gente tem os artigos definidos e os i, o artigo... Aliás, a gente tem o artigo definido e os artigos indefinidos no inglês. Então, os indefinidos são a, i, n. Quando que a gente usa eles? Os artigos indefinidos são um, uma, né? Ou uns ou umas. Aliás, desculpa, um ou uma. Não tem plural. Então, a, a gente usa antes de sons de consoante e an, a gente usa antes de sons de vogais. Então, presta atenção que é o som, não é a palavra. Não é a escrita, é o som. Então, a gente tem que saber como se pronuncia aquela palavra para saber se tem som de consoante ou som de vogal. Então, os artigos indefinidos. Quando que a gente vai usar, né? A gente sempre usa os artigos definidos antes de profissões. Sempre usado depois de preposições seguidas de substantivos. Por exemplo, Então, é uma preposição, que é of, seguida de substantivo, book. Então, a gente tem que saber usar um artigo indefinido. Sempre que o substantivo for no singular, obviamente. E depois de algumas palavras como Então, a gente vai sempre usar depois quando vier um substantivo no singular também. Os artigos definidos. O artigo definido em inglês, que tem vários significados em português, que é o, a, os e as. Tanto o plural quanto o singular. Ele é sempre usado quando a gente fala no superlativo. Então, this is the easiest way there. É, ou mais fácil, né? Assim, como no português, no superlativo, a gente sempre vai usar o artigo definido antes. Sempre usado antes de instrumentos musicais. Quando a gente vai falar de instrumentos musicais de modo geral, a gente usa um artigo definido. É uma regra do inglês. So, my brother plays the piano beautifully. Então, meu irmão toca piano lindamente. Mas, no português a gente não usa artigo, mas no inglês a gente sempre vai usar artigo antes de instrumentos musicais. Também é usado quando a gente substantiva um adjetivo. Então, por exemplo, The powerful não é o poderoso, né? São os poderosos. I agree that the powerful should help the homeless. Então, eu concordo que os poderosos devem ajudar os sem teto. Então, a gente está... Poderoso é um adjetivo que a gente está transformando em substantivo, né? Os poderosos. Então, a gente sempre vai usar o The. É a maneira como a gente substantiva um adjetivo no inglês. Também é usado antes de nomes de famílias quando a gente se refere a vários membros ou a todos os membros daquela família. Normalmente a todos os membros. Então, por exemplo, I invited the Silvas for dinner. Então, são os Silvas, né? São a família inteira dos Silvas. E a gente tem algumas regras específicas que são mais minuciosas. Regras de geografia. A gente sempre usa o artigo definido com países com nome no plural. Como, por exemplo, The United Arab Emirates. É um país no plural. The United Kingdom. Não é um país no plural, mas é uma união. O Reino Unido. The United States. Então, são países com nome no plural. Grandes regiões. Deixa eu pensar. The Amazon. A Amazônia é uma região grande. Desertos. The Gobi Desert. Penínsulas. Oceanos. Então, it's the Pacific Ocean. The Atlantic Ocean. Mares, golfos, canais, rios, cadeias, montanhas, arquipélagos. Então, a gente tem que usar com essas partes da geografia. Com outras partes da geografia, a gente não usa. Que são, digamos assim, áreas menores. Então, a gente não usa o artigo definido, não usa artigos com ruas, nem com parques, nem com cidades, nem com estados, nem com municípios, nem com distritos, nem com províncias, nem com a maioria dos países. A gente só vai usar artigo com países quando a gente está falando de reinos ou países com nome no plural. Continentes. Então, I live in America. Não é in the America. I live in America. South America. América do Sul. Bahias, lagos únicos, montanhas únicas, ilhas. Então, cadeias montanhas, a gente usa. Por exemplo, the Andes. São os Andes. mas uma única montanha é Mount Everest, por exemplo. E ilhas sozinhas. Arquipélago, sim, a gente usa artigo. Mas the Aulatians. Mas ilhas sozinhas, não. Coisas em geral ou todas as coisas. A gente não usa artigo. Por exemplo, a gente está se referindo a coisas de modo geral. No português a gente usa, mas no inglês a gente não usa. Então, Trees are beautiful in the fall. As árvores são lindas no outono. Então, em português a gente fala as árvores, mas em inglês a gente não fala the trees. A gente fala trees, porque a gente está falando de modo geral. Então, não é uma árvore específica, né? A gente não especifica. Não usa o artigo definido, porque não é uma árvore definida. Music is a wonderful art. Music, também nesse caso eu estou falando de modo geral. Então, a música, de modo geral, é uma arte maravilhosa. Children like candies, in general. Então, as crianças gostam de doces, de modo geral, elas gostam de doces. E a gente nunca usa artigos com adjetivos possessivos. Em português, de novo, a gente usa, mas em inglês a gente não usa. Então, my car is this one. Não, the my car is this one. Em português a gente fala o meu carro é este. Mas em inglês a gente fala my car. Então, usa the. My car is this one. Ou, também a gente nunca usa artigos antes de nomes próprios ou de pronomes. Então, se tem um pronome, não tem artigo. Se tem nome próprio, não tem artigo. De novo, é diferente do português, porque no português a gente fala, por exemplo, na frase aqui, Peter has been my friend since I was three. Então, em português a gente falaria o Peter é meu amigo desde que eu tenho três anos. Mas, no português a gente não fala o Peter, a gente fala Peter, simplesmente, porque o nome próprio não usa artigo. Someone has just walked in. Alguém acabou de entrar. Assim como no português, aqui a gente não usa artigo, porque já tem um pronome. Então, não vai usar artigo nenhum junto. E é isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado essa análise de vocês, que vocês consigam fazer as atividades de vocês, que vocês estejam se mantendo ocupados. E por hoje é só. Um abraço e até a próxima.